Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente começa essa edição com um novo Boletim Focus que acaba de ser divulgado. Os economistas ouvidos pelo Banco Central elevaram mais uma vez a expectativa de crescimento para a economia em 2024. Na semana anterior, a previsão era de um avanço de 1,89%. Agora, a expectativa é de 1,90%. O IPCA também teve um reajuste para cima. Em 2024, a inflação deve terminar em 3,76%. Segundo o relatório de hoje, antes, 3,75%. Era o que era previsto na semana passada. Já com relação ao câmbio e a taxa Selic, as expectativas foram mantidas inalteradas. E no mercado financeiro, os investidores operam em compasso de espera na sessão de hoje, de olho no amanhã. Isso porque a agenda é cheia com dados de inflação aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Por lá, a expectativa é de que os preços fiquem em 3,4% na base anual em relação aos 3,2% em fevereiro. Já aqui no Brasil, as atenções continuam para o embate na Petrobras e os possíveis desfechos sobre o comando da petroleira e sobre o pagamento de dividendos extras. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que a decisão sobre o pagamento cabe à empresa. A agenda também tem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa de premiação aqui na capital paulista. E falando mais sobre inflação, as vésperas da divulgação do IPCA, as expectativas do mercado para a inflação estão melhores. Para André Brás, que é coordenador do índice de preços ao consumidor da FGV, com a passagem da fase climática mais aguda e com a chegada do Laninha, as condições do tempo ficam mais favoráveis ao cultivo de vários alimentos, valimentos in natura que devem começar a cair de preço. Com isso, Fábio Rumão, que é economista da LCA Consultores, espera uma alta de 0,23% para o IPCA de março, muito abaixo do que foi registrado em fevereiro, que foi de 0,83%. Mais detalhes sobre as expectativas para o IPCA de março, você acompanha no meu blog, no site da CNN Brasil. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele disse que o governo trabalha para estabelecer uma meta fiscal factível para as contas públicas em 2025. A princípio, conforme o arcabouço fiscal aprovado no ano passado, a meta para 2025 seria de 0,5% do PIB. Vamos ouvir. Semana que vem tem que mandar a LIDA para o Congresso. Então, nós estamos esgotando o tempo para fazer as contas necessárias para fixar uma meta factível, à luz do que aconteceu de um ano para cá. Porque vamos nos lembrar que essa meta foi estabelecida e foi anunciada em março do ano passado, quando foi apresentado o marco fiscal. De lá para cá aconteceu muita coisa boa, mas tivemos alguns percalços que vão ter que ser considerados. E nós temos ainda alguma insegurança em relação ao resultado final das negociações deste semestre, em relação a temas importantes. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto a 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá.